Manoel Mozes volta ao cinema de onde nunca saiu. Volta também à ficção, uma década depois, de quatro copas. Deve ser engano. Chama-se Ramiro. Sou eu, Ramiro. Ramiro é o cinema português de hoje, braço dado com a nostalgia de um passado clássico. Tem os Lusíadas contado às grávidas? Não, esgotou. Embora, de janelas abertas, uma certa modernidade lisboeta e ao seu hype. É o Ramiro. A Daniela pediu-me para não a deixar fumar na canta. O senhor não é o caidela, pois não? Não, não sou. Sou só encarregado de educação. De certa forma, este Ramiro Alfarrabista, interpretado com rigor estoico por António Mortágua, acabamos por viver, inevitavelmente, o próprio Manoel Mozes. Aqui, desenhado pelo guião de Telmo Churro, Mariana Ricardo, colaboradores habituais de Miguel Gomes. Não era propriamente ele, mas, pronto, havia muitas coisas que tinham a ver comigo, com a minha personalidade, com os ambientes que eu frequento. Um, casado. Dois, solteiro, viúvo, divorciado ou separado judicialmente. Isto tudo. Este pode até nem ser aquele filme que Mozes mais desejava no seu íntimo. Mas não deixa de ter aquela honestidade que reconhecemos ao realizador de Xavier, tal filme de estreia, de gestação tão complicada, demorou mais de uma década a estrear. De certa forma, este desígnio mais ou menos conformado de Ramiro faz-nos recordar os indícios que atravessam Xavier. Por isso, perguntamos, não será este Ramiro Xavier mais maduro, mais vivido? Olha a estrada, Patrícia! Não tem arrependimentos ou não conseguir escrever ou não conseguir ter tido um outro tipo de vida, chegando a uma determinada idade, ele está apaziguado e, portanto, vive-se bem com os demónios.